Vocês são gêmeos? Não, imagina, foi uma promoção do hospital. Ganha em um e leve dois. Vocês têm a mesma idade? Não, ela tem 7 e eu 85, você acredita? E se dão bem? Bem, quando não estamos literalmente quebrando a cara um do outro... Até que a gente se dá bem, sabe? Irmãos e irmãs